Música Vamos agora a apresentação oficial dos antenas Eu começo com o bora azul O primeiro dia de hoje, 26 anos Pessoal, você tem aqui o estrelante da equipe Feito o exame da cidade de São Paulo Ele é Mário XG Aúlu E agora é vermelho Com médio e oitenta, 24 anos Pessoal, 70 quilos Este é o exame da equipe Doas, duas, duas horas Que serve o exame da cidade de São Paulo Ele é FEMIN É isso aí, amantes do MMA Vamos nos preparando nesta noite para a segunda luta da noite Aqui você ligadinho na TV Nocaute Categoria 70 quilos Luta madura entre Mário XG Eraújo, metro e oitenta, idade de 26 anos, 70 quilos Primeira luta profissional dele Aqui, categoria, a equipe peso pesado Primeira luta madura, na verdade, né? De MMA E do outro lado, no corner vermelho É o Felipe Reis da cidade de Santa Isabel Da equipe Kittner BJJ Metro e oitenta de altura, 24 anos de idade 70 quilos Este é a luta desta noite Aqui no Batalha MMA Championship Edição de número 9 Edson Rodrigues Alguma avaliação desta luta? É, são dois atletas novos, né? Que estão começando Resta ver realmente como é que se desenvolve aí Se estão realmente prontinhos aí Para trabalhar o MMA Porque é a primeira luta, né? Então é até difícil um pouquinho de trabalhar Mas jogando pela escola É boa luta, rapaz É isso aí, meu amigo Boa luta aqui para você Que está ligadinho na TV Nocaute Nesta segunda luta Luta amadora 70 quilos Entre Felipe Reis e Mário XT Araújo Felipe Reis agora, olha lá Contra golpe do Araújo Eles vão franco Uma luta franca aí Como disse Edson Rodrigues Não dá para se analisar Porque ainda é a primeira luta deles De MMA Mas vão aí Mostrando que estão bem treinados Os atletas agora vão sendo separados pela arbitragem Luta que segue Vida que segue Felipe Reis vai tentando aí Derrubar O Mário XT Araújo Mas eles estão ali nas grades do Queijo mais quente de São Paulo Olha lá Uma esquerda que entra Potente Felipe Reis vai tentando se desvencilhar Mas o XT vai tentando atacar E vai conseguindo Olha lá Com bastante contundência Olha lá Golpes que vão entrando Vão magoando ali O Felipe Reis Felipe Reis bem atento ali Mas vai sofrendo as primeiras investidas Do XT Edson Rodrigues O XT encontrou a distância Está conectando boas mãos Mas está se expondo demais O Felipe Reis está segurando a bronca ali Está assumindo o risco Está aguentando a pressão E está cansando A gente vê que o XT Se expõe demais Solta golpe com muita pressão Está começando a dar aquela cansadinha Tem que tomar cuidado aí Com o gás É isso mesmo São três rounds de três minutos Aqui no Red Hot No Cage Mais Red Hot do Brasil O oferecimento Catlava Selvagem Sun Ice Red Hot Energy Drink E Teresópolis Cerveja especial Vou ser ligadinha aqui na TV Nocaute Luta 70kg Amadora entre Felipe Reis E o Mário XT Araújo Agora eles vão trinchando ali Felipe Reis vai tentando Colocar o Mário XT contra as grades Arbitragem bem atenta ali Primeira luta amadora dos atletas E eles vão ali Tentando fazer o melhor Foi treinado Os corners vão instruindo os atletas Arbitragem vai tentando Direcionar ali Ajoelhada que entra Sem muito efeito Sem muita contundência Olha lá o XT Usou o cotovelo Passou direto Felipe vai tentando Tem que segurar um pouco Esse ímpeto do XT Que vai colocando um pouco melhor Seus golpes Edson Rodrigues O XT está Conectando os melhores golpes Nesse round Mas diminuiu bastante o ritmo Foi um pouquinho afoito Ali naquele momento Dá pra entender Claro Mas olha aí Agora quem está crescendo É o Reis Olha aqui Saraivara do Reis Agora vai tentando Colocar o XT Contra as grades Mas ele tentou ali E saiu Numa situação Mais confortável Ali Fim de papo O primeiro round Foi pra conta Edson Rodrigues A sua análise pontual Aqui no Batalha MMA Championship Edição de número 9 Uma luta muito boa Primeiro round bem aberto Os dois atletas Não se esconderam da luta Foram pra cima o tempo todo Quem teve o melhor momento Foi o XT A gente viu que ele conseguiu Um knockdown Aplicou uma boa mão ali Que sentou O seu adversário O Felipe Reis Só que o que aconteceu Foi que o XT Foi com muito ímã E acabou dando aquela cansada Ainda no primeiro round E com isso o Felipe Reis Acabou crescendo Segurou aquele tranco E foi crescendo Com o desenvolver da luta Acredito que O início desse segundo round Pode ser definitivo Porque Se o Mario Entrar muito cansado Com um ritmo mais lento Pode ser que o Felipe Reis Realmente Cresça ainda mais E conseguir Equilibrar as ações Mas até o momento O XT levou a melhor Pra mim 10,9 Pra ele É isso aí Análise pontual De Adson Rodrigues E o XT Levando uma Uma vantagem De um ponto Aí nesse primeiro round Vamos nos preparando Aí Segundo os foras E a galera Vai voltar Pro centro do case Mais red hot Do Brasil Aqui na cidade De São Paulo Genásio Bosque Da Saúde Você acompanha A edição de número 9 Do Batalha MMA Oferecimento tendencial Suplementos de Fightwear Temos uma ampla linha De Fightwear Suplementos da melhor Qualidade E oferecimento Aqui Do Batalha MMA Championship Edição de número 9 E é com vocês aí Amantes do MMA Nacional Conferindo aqui Na TV Nocaute Olha lá Felipe Reis Da cidade de Santa Isabel Contra o Mario XT Araújo Aqui da capital Os atletas Vão tentando aí Se estudar um pouco mais Nesse segundo round Vão ganhando Tem aquele friozinho Na barriga Edson Rodrigues Primeira luta No cage Num grande evento Então tudo é novo Pra eles É realmente Agora Olha aí Entrou boa mão Do Felipe agora É aquilo que eu falei O Felipe tá crescendo Tá começando a gostar Da luta E o Mario agora Tá começando a sentir O preço Tá começando a pagar O preço daquele ímpeto Que ele soltou ali Golpe sempre com muita potência Acabou desgastando ele Mas realmente São atletas que são jovens Primeira luta Mas estão se comportando Muito bem Estou gostando muito Da luta até agora Isso aí Edson Rodrigues Analisando uma boa luta Até agora Os atletas vão tentando Chute baixo ali Vai magoando A coxa esquerda ali Do Felipe Reis O XT vai tentando Leva ele contra as grades Agora Os atletas vão tentando Os atletas vão tentando ali Fazer o seu melhor Os corners vão ali Auxiliando Vão ali falando Passo a passo Golpe a golpe O que o atleta tem que fazer Eles vão ganhando experiência Nessa primeira luta deles Nesse cage maravilhoso aqui do Batalha MMA Championship Aqui no ginásio Bosque da Saúde Na zona sul de São Paulo E você que nos acompanha Não está muito bem encaixada Falta ajustar ali a pegada Mas o O Mário tem que sair daí logo Não dá para ficar dando sopa aí não É meu amigo O Felipe recebeu a queda Mas já veio na guilhotina Vai tentando encaixar ali Esse golpe Raspando ali nas grades Do cage mais red hot do Brasil Aqui na cidade de São Paulo O cage do Batalha MMA Championship Edição de número 9 Você que nos acompanha na TV Nocaut Eu Anderson Almeida Ao meu lado Edson Rodrigues Essa grande transmissão aqui para vocês Olha lá Sai daquela situação mais desconfortável Saiu do pescoço Mas vai tentando laçar a mão ali O Felipe Reis Ele parece ter um joguinho de chão aí Guardado Edson Rodrigues Agora a luta Ela vai acontecendo no chão Algum prognóstico Como você disse Difícil analisar mais Do que você viu até agora É uma queda estratégica E no amador Isso conta muito Porque diferente do profissional No amador Você não pode golpear a cabeça Então você só golpeia ali no tronco E isso faz muita diferença Porque você acaba tendo mais chances De manter a luta no solo Você por cima Como está fazendo bem o XT Então foi uma queda muito estratégica Que acaba virando o round a seu favor Olha aí meu amigo Fim de papo final do round Segundo round O XT conseguiu ali Bons golpes Nas costelas do Felipe Reis E vamos aí com a análise pontual De Edson Rodrigues Aqui no cage Mais Red Hot do Brasil Batalha MMA Edição de número 9 Um round bom novamente O XT ele tem as mãos mais calibradas Dá pra ver As mãos bem mais precisas E mais fortes Na questão do punch mesmo Que é a mão mais calibrada ali O Felipe ele cresceu Ali no início do segundo round Ele deu uma crescida Conseguiu fazer ali uma pressão Pra cima do XT Só que o XT começou a equilibrar As ações pro final do round E essa queda Pra mim define ele Como vencedor Desse segundo round Pra mim vencer os dois rounds Até o momento O XT É manter estratégico Como ele está fazendo Porque não pode se expor muito Porque o Felipe Quer buscar essa luta o tempo todo Então Mantendo-se aí nesse ritmo XT leva o terceiro round também E garante a luta Isso aí amantes do MMA nacional Você ligado na TV Nocaute Oferecimento Viga Pastas e Companhia Laque Protetores Bucais Body Evolution Nutrição Esportiva De melhor qualidade E com Gestora de Pagamentos Quebrada BR Você na moda Nevo Energy Drink Pretorian Pretorian Você na moda Pretorian Moda Esportiva E Açaí Ouro Negro É um oferecimento Também de tendencial Suplementos E Fight Wears E não podemos deixar De falar Da Catuaba Selvagem Sun Ice Red Hot Energy E a Teresópolis Cerveja Especial Terceiro e último round Desta luta amadora Na categoria 70 Quilos Edson Rodrigues Felipe Reis No corner vermelho Contra O Mário XT Araújo No corner azul Os atletas agora vão Ter que gastar As suas últimas energias Nesse terceiro e último round E a galera aqui presente No ginásio Basco da Saúde Vai atentamente Vendo aí Esses dois estreantes Aqui no Batalha MMA E mostrando que tem sangue Mostrando que tem pancho Mostrando que tem Vontade Né Edson Rodrigues Eles tem um bom jogo De trocação E deu pra ver Que o XT Tem um bom jogo De queda também Pelo menos nessa luta Conseguiu aplicar Uma boa queda No segundo round Pra nível amador Realmente estão bem Os dois atletas Não tão ruim não Tão um nível Muito legal De se assistir O Mário XT Um pouquinho melhor Do que o Felipe Um pouquinho mais preparado Vai tentando agora Estar ali a guilhotina Isso é meu amigo O guilhotina ali Já vai tentando Estrangulamento ali O XT vai tentando Levar o Felipe Reis A A bater Mas não O Felipe Reis Aí em cima Sai O raio de ação Uma trocação agora Vai clinchando Jogando contra as grades Agora o Felipe Reis Devolve O XT O Felipe Reis Agora vai tentando A luta vai Dando uma desacelerada Nesse terceiro e último round Você curtindo aqui Na TV Nocaute Batalha MMA Championship Edição de número 9 Aqui na capital paulista Zona Sul de São Paulo Ginásio Basque da Saúde E não esqueça meu amigo Você que está curtindo aí Hoje tem cinturão em jogo Tem luta feminina Categoria pesada Mas temos a grande luta Entre Urião Presunto E Renan Soldado Valendo cinturão Do Batalha MMA Edição de número 9 Temos muitas lutas boas Você que nos acompanha Você que nos curte Os nossos vídeos Os nossos links TV Nocaute O melhor nocaute é aqui Olha lá Jogou para baixo Agora Edson Rodrigues Mais uma queda Ele bloqueou bem Aquele chute Um chute sem muita velocidade Facilitou a defesa do XT E aí aplicou bem uma queda Já abre novamente Uma boa vantagem o XT Segundo Edson Rodrigues Mais uma vantagem aí Ao XT Felipe Reis Vai tentando Mas como disse Edson Rodrigues O XT parece ser Mais bem preparado Para esta primeira luta Entre desses atletas Olha lá O XT vai estudando agora O XT vai estudando agora Chute baixo Felipe Reis Contra a golpea Por cima Vai agora Num combinado Direita e esquerda Um swingão de direita Agora o XT vai tentando Se desvencilhar Os atletas vão ter que usar O último gás mesmo Desse terceiro e último round Olha lá Dez segundos finais Parece que não vai dar Para o Felipe Reis não A vantagem A superioridade No chão do XT A galera vai vibrando aqui Fim de papo Terceiro e último round Aqui no Batalha MMA Championship Edição de número 9 Você que acompanhou aqui Na TV Nocaut Análise de Edson Rodrigues Daqui a pouquinho O grande vencedor Na voz de Cristian Rodrigues No centro do cage Mais red hot do Brasil Oferecimento Enders Dream Novamente o terceiro round Bom Bem aberto Os dois atletas Não se esconderam Em nenhum momento da luta Isso é muito legal Porque aí a luta Fica muito dinâmica Fica legal Desastre com uma luta tranquila O XT pra mim Controlou os três rounds E venceu essa luta aí Trinta e vinte e sete Só devemos aguardar aí O anúncio oficial Mas não consigo ver Muita diferença Desse anúncio não Venceu claramente aí Tranquilo os três rounds E mostrou uma boa desenvoltura Ali no cage Só tomar cuidado aí Do gás Porque é um atleta Que desgasta muito O solta a golpe Com muita energia E isso acaba desgastando Quando você não consegue Os resultados do nocaut Mas como um todo O XT se desempenhou Muito bem nessa luta Isso aí Segundo o Edson Rodrigues Então a vitória Trinta a vinte e sete Vamos esperar aí O anúncio De Cristian Rodrigues E você que nos acompanha Vai preparar o coração Hoje tem muita luta boa Ainda aqui na TV Nocaut Você que nos acompanha Vai linkando aí TV Nocaut Nocaut.com.br Nocaut.com.br Nos acompanha O Anderson Almeida E Adson Rodrigues Na transmissão do Batalha MMA Championship Edição de número nove Nocaut.com.br Nocaut.com.br Por decisão O vencedor é Mario G. Mario G. Mario G. Mario G. O Anderson Almeida E O Anderson.com.br E o Eurkoim E o Rio G. E o Rio G. E o Rio G. Tchau, tchau.